O governador Eduardo Pinho Moreira fez hoje um balanço da gestão e falou dos desafios para o sucessor. No encontro com os órgãos de imprensa promovido pela CAERTE, Eduardo Pinho Moreira pontuou o que foi possível fazer em sete meses de gestão e porque o Estado deixou de receber durante o período recursos do Tesouro Nacional. Nós não tínhamos certidão negativa por falta de pagamento dos precatórios desde 2016. Conseguimos essa liberação há 15 dias apenas. Diante das dificuldades, o atual governo elencou a segurança e a saúde como áreas prioritárias e que mais receberam investimentos. 53 milhões a mais para a segurança e 260 milhões a mais para a saúde. Não é um valor muito grande, mas foi bem aplicado pelas forças e tivemos esses resultados que foram todos com redução de criminalidade. Para a farmácia básica e para a ajuda aos programas de saúde da família foram em oito meses 40 milhões a mais do que se passou no ano passado. Mas para investir foi preciso controlar gastos. Os cortes ajudaram a economizar 900 milhões de reais e reduzir o déficit para pouco mais de um bilhão. Cada despesa tu pergunta por que, o que vai fazer, o que vai fazer com isso, por que tem essa despesa. Então tu perguntando simplesmente o porquê dessa despesa, você já consegue ver se ela é prioritária ou não. E sobre uma possível mudança na distribuição de repasses obrigatórios aos outros poderes. Eu acho que é uma discussão que o próximo governador não vai se furtar. Será obrigado a fazer. Vou repetir, se sobra dinheiro no poder e falta no outro, você tem que fazer o reequilíbrio. É claro, então isso tem que ser discutido sim. Obrigado.